E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e em rumo aos 600 mil inscritos. Eu tomei sua para o seu trio, mas acho que você esqueceu de quando você chamou pro X1 o Dudu. Cante, você perdeu. Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu to acelerado, eu não tiro o pé do acelerador. Cala a boca, o X1 nunca aconteceu, agora mano pode pá. Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar. Sinceramente meu mano, pode patruta que eu atinja agora. Pra mim tudo você fala demais, até hoje tá se garantindo com tua história. E o cara que só fala de aldeia, esse aqui é meu papel. Se queriam ver uma batalha de nível, tinha um Prado e um Neo. Mas já que não tem aqui, eu vou convidar, porque eu já expliquei. Eu falei para os caras que eu só faço história, porque eu fiz tudo que eu falei. Ei, a batalha é contra mim. Mano, você vai tomar um coro. Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro. Ei. Caralho, eu tô na tua frente. Cantinho é competente. Tá doberto Boutro, dá ele em frente. Eu tenho maior consideração por você e sei que você é meu amigo. Prado, o Cante está muito fraco. Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu. Eu imprimo vocês três de vez. Não importa se for no S, em São Paulo eu posso fazer todo mês. Ei, vai batalhar com ele. Até porque ele não tá pronto pra briga. Pelo que eu tô vendo, tem mais um espacinho na tua barriga. Para com isso. Eu te falei que ia tomar uma surra. Hip Hop pra mim é compromisso. Yeah! Vem, 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 vem. E tem três com o Dudu. Você não sabe contar por isso que tomou no cu. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Mas aqui cê é freguês. Ganhei de você no passado. Agora é a vez de vocês. Tudo bem. Nossa vez. Mas você não foi além e vai virar freguês. Ó que engraçado. Eu matando esse arrombado. O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado. É que eu te achei cansado. Esse aqui é um fraco que só vive no passado. Caralho. Minha rima não quer pop. Dois pontos de São Paulo tão aqui. O Coel e o Bob. Demorou, mas tá ligado. Vai virar freguês. E o seu parceiro veio falando que é nossa vez. É a sua de perder e de ficar no desfalque. Cê trombou na final, maloqueiro que nem o Klauck. 1, 2, 3, 2, 1. Rima. Nem desfalque, mano. Eu vou te bater. Tenho a voz agora só pra te dizer. Mano, agora, mano. Eu mato no free. Benzema, Fini Jr. Rodrigo é Real Madrid. Tudo bem, cê manda a mão. Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real. Ei, faz uma reza. Só bala de passado, mas a última que ganhou foi com César. Foi com César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu. Ah, não tá lembrado. Se o Jaya não lembrou, eu te dou uma surra pra dormir bem lembrado. A última vez a gente perdeu. Eu te dei um pau no mar de monstro. Cê lembra o que aconteceu. Sou verdadeiro. Uma no mar de monstro, ou tá no Rio de Janeiro. Ah, 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 ah. Três, dois, um, ah, ah. Pode ser no mar de monstro, mas no mar você morreu. Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason não quis dar o leite Ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no bang Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joga igual o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Cê joga igual o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Vamos lá, vamos lá Votação, primeiro round da grande final É com vocês, plateia Barulho pra Nel, Kurt e Prado Barulho pra JP, Jair e Dudu Pela plateia, Nel, Kurt e Prado Jurados em 3, 2, 1 Unânime, 1 a 0, Nel, Cante e Prado Recomencem, filho Segundo round Eu Nós que voltam Levanta a mão, na mão humildade, Batalha da Aldeia O bagulho é só o primeiro round, não acabou nada não, certo? O bagulho vai ter volta Levanta a mão aí em cima também, na mão humildade Certo? Isso é evento de rap, cara Não é teatro não, levanta a mão nessa porra, tio E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Bora que bora, DJ do France Geral, de novo, dá uma humildade, dá uma humildade, porra Que é isso? Que é isso? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Cadê a mão de geral? Eu convido, doutor Rimas em 3, 2, 1 Pra bater em vocês, eu uso 1, 2, 3, 4, 5, 6 Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido, como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu É vindo a bandida engraçado Logo a cópia do Salvador Cê, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, você bem slow Só com o Cante vai te matando Eu tô mais acelerado Então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou mais verdadeiro Quero que se for do Messi Sou o melhor do mundo Cante truta é luva de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minhas rimas Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline receba Yeah, 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 yeah Ele disse Minha punchline receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil O dinheiro não é pra tu Vá pro bolso do empresário Para, mano Pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário, otário Até porque não assinou os papéis Falaram tu, mas de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Ah, você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que em qualquer canto fio A gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste Sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste Que o Salvador mostrei duas gerações Dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste Sábado E agora me assiste Ganhando a segunda bem a seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a luva de pedreiro Mas você não tem o Drip de MC Ei, pode ter certeza, mano Que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre que criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei Você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dança Na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com o trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype Eu vou anteciper até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, 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 barulho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Obrigado de coração mesmo pelo apoio, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou.